Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Música Açaí emagrece ou engorda? 80% das pessoas ficaram chocadas com a resposta. Quem resiste a uma tigela bem geladinha de açaí? Essa frutinha tipicamente brasileira, fruto do açaizeiro, palmeira que cresce nas florestas tropicais da Amazônia e do Brasil, conquistou geral as pessoas que curtem um lanchinho prático, mais natural e saudável. A delícia é normalmente consumida em polpa congelada batida, com xarope de guaraná, banana e granola. Será que açaí engorda? A fama do seu alto valor calórico tem a ver com a preparação da tigela de açaí, que vem com granola, banana, xarope de guaraná e castanhas. É saudável sim, mas cada porção pode chegar a ter até mil calorias. É muita coisa, um perigo para quem quer emagrecer. Porém, a frutinha, seja natural ou em polpa, tem apenas 60 calorias por 100 gramas. Se usada da forma correta, o açaí pode sim auxiliar na perda de peso. Isso acontece graças ao poder antioxidante e anti-inflamatório, e também pela presença de fibras. A dica é optar sempre por consumir a polpa natural da fruta, sem adição de xarope de guaraná ou outro produto ou conservante. Se for comprar a polpa industrializada, fiquem de olho nas informações nutricionais do produto para ver se é feita apenas da fruta. Essa é a melhor forma de aproveitar os benefícios do açaí sem medo. Então, me contem como costumam comer essa delicinha e mandem sugestões. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!